E um acidente na BR-153 deixou o trânsito complicado em Rio Preto. Três veículos se envolveram na batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito estava lento no local e o motorista de um carro não conseguiu frear e bateu na traseira de outro veículo que estava na frente. Este segundo motorista que foi atingido perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão. Os motoristas tiveram apenas ferimentos leves e passam bem.